O número é significativo. São 6 milhões de crianças e adolescentes atendidas desde 2003. Assim é o programa Segundo Tempo. Em Brasília, o tênis leva esses futuros cidadãos a sonharem. 15 mil alunos da rede pública de todo o país, jovens em situação de vulnerabilidade social, praticam diversas modalidades de esporte em quartéis da marinha, exército e aeronáutica. É o projeto Segundo Tempo, uma parceria entre o Ministério do Esporte e o Ministério da Defesa. Na região do Varjão, no Distrito Federal, os estudantes jogam tênis no grupamento de fuzileiros navais. Uma oportunidade de desenvolver o talento esportivo e, quem sabe, sonhar com um futuro diferente. A importância está justamente no resgato da cidadania. A gente aqui busca não só talentos, mas melhorar a vida deles no sentido social. Muitas mães, muitos pais vêm nos agradecer porque realmente houve uma mudança muito grande de comportamento. Aqui na região, 300 jovens de 7 a 17 anos que estariam expostos a riscos sociais, como drogas ou trabalho infantil, por exemplo, têm a oportunidade de praticar um esporte que é considerado de elite. Alguns talentos agora têm até pretensões profissionais. Paulo André dos Santos tem 13 anos e joga tênis pelo projeto. O pai é pedreiro e a mãe é empregada doméstica. O estudante começou a treinar há 4 anos e já ganhou troféu, prêmios e medalhas. Seus ídolos são o brasileiro Gustavo Kirten, o Guga, e o suíço Roger Federer. E o seu sonho é ser um tenista profissional. Eu quero, como eu já estou federado, quero chegar entre os primeiros, pelo menos. Conseguir chegar um dia a ser profissional, chegar entre os top 10, ajudar o Brasil a voltar à elite. A mãe de Paulo André, Jandilma dos Santos, conta que o filho ficou mais centrado e disciplinado depois que começou a praticar o esporte. Por isso, ela e o marido apoiam o jovem atleta, que é o orgulho da família. Ele conheceu o tena através da marinha, né? Ele tinha um projeto da marinha e foi lá que ele conheceu através do tena, né? Meu filho mudou o comportamento, as notas, melhorou tudo nele. Desde o lançamento do programa Segundo Tempo, em 2003, até o final de 2012, mais de 6 milhões de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social foram incentivados a praticar esportes. O Ministério do Esporte firmou convênios com governos estaduais, municipais e federal. Hoje estão vigentes 222 convênios. Para este ano, a previsão é que cerca de 2 milhões de crianças e jovens sejam beneficiados. São famílias acompanhadas do CRAS que são atendidas nesse projeto. Então, nós conseguimos ver o lado positivo da mudança de comportamento das crianças, da felicidade das famílias delas estarem lá e para a comunidade é muito bom.